E aí galera beleza hoje é sexta-feira né de tomar um me acertar aqui galera para o mar aqui que nós já conversa primeiramente os 30 segundos de merchandising aí CRC roteirização agilidade facilidade economia no seu caminho você que trabalha com diversas entregas diversos pontos de parada funcionário busca de crianças de escola você que trabalha com grande volume de visita entrega em grandes capitais adquira o software da CRC você não precisa instalar nada no computador de qualquer terminal você tem acesso ao software da CRC que vai te dar uma economia muito grande economia de se você roda 700 km no dia você vai ter uma economia de 220 km por dia em geral na capital São Paulo Salvador Rio de Janeiro e isso é no mundo todo CRC roteirização futuro futuro você adquire o software vou deixar os dados aí embaixo os link telefone Alexandre para você que trabalha com sistema de roteirização você vai economizar com peça vai economizar com fadiga de trabalho vai ganhar muito mais trabalhando com sistema sofisticado de roteirização que é um 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 Microsoft que vai organizar todas as suas entregas seus produtos vai as suas visitas isso vai te agilizar um monte a sua vida você vai facilitar para caramba dá uma ligada lá pergunta para o Alexandre ver como é que funciona se vale a pena como que é o sistema de roteirização para você ter uma maior informação que você vai te passar todos os dados olha o galerinha beleza no chandais agora falar para você olha se eu tô para falar uma coisa que a gente tá falando isso aqui mas a gente logo pensa de caminhão se tem coisa que você pensa mais bicho mais estranho que o caminhoneiro tá para nascer porque ele na estrada ele acha que ele é o dono de tudo antes do mais nada gente isso aqui é uma sátira é uma brincadeira sem ofender nenhum tipo de de pessoa ou de qualquer estado é simplesmente uma sátira uma brincadeira antes que alguém fale alguma besteira no comentário ouviu o hunter então você pode ver o as características de algum tipo de caminhoneiro o o cara chega no caminhão no posto de manhã cedo para tomar um café o ele já ele não ele não tem como dar 15 passos para chegar no restaurante cai o cu da bunda ele tem que pôr o caminhão lá dentro do restaurante se tiver puder pôr o caminhão lá dentro do banheiro ele põe ele fica 45 minutos manobrando o caminhão para pôr o caminhão na porta do restaurante para tomar um cafézinho ele não larga caminhão lá atrás lá para vir andando ali três minutos segundo Deus o livre cai o cu da bunda ele não para ele quer parar na porta do restaurante ele para na porta do restaurante ainda deixa aquele caminhão com aquela fumaceira funcionando acordeu do posto todinho de manhã cedo ele liga deixa meia hora o caminhão fazendo fumaça e barulho não sei para que aquilo para esquentar o que aquilo já é uma chaleira rapaz aí ele vai lá para dentro tomar banho escovar o dentro tomar café e deixa aquele troço ali batendo do lado de você chegou quatro horas da manhã que dá uma cochilada ali e o cara chega ali coloca aquela muriçoca do lado do teu caminhão você morto de cansado e fica ali que ele tá assim rapaz não tem crise que o gaúcho chega de banhecendo e no 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 restaurante para tomar café ele já vai com a garrafa térmica ele não quer saber que o negócio dele é água quente água quente para fazer chimarrão é um desespero procurar água quente ele quer saber da água quente água quente mata baca tem água quente aí tchê fazer um mato e vai o mineiro ele chega de manhã no café e um bocadinho café uns pão de queijo tem pão de queijo tem o saiu fresquinho agora já vai lá já se entope de pão de queijo logo cedo o nordestino mineiro baiano o baiano ele chega lá para mais ou menos umas oito e meia mais ou menos que ele acorda, né? com aquela vontade e vai tomar um café você olha na mesa do nordestino de manhã cedo você pensa que aquilo é um banquete pra vinte é duas jaras de suco, caju cajá, umbu ou pessoal pra gostar de de urra, rapaz nunca vi um pessoal pra gostar de tudo que é cupuaçu, caju ou pessoal pra gostar de cu, rapaz ave maria ou tem um cu no meio no fim ou no começo duas jaras de suco uma panela de munguzá pamonha logo ali do lado já tem mais uma tigelona de cuscuz com quatro ovos fritos um virado de feijão baião de dois ali mais mais pro lado depois mais uma panela de mocotó com farinha rapaz aquilo parece um banquete nunca vi logo cedo aí ele sai toma aquele café dele ali né que é mais um banquete e vai ali pras onze e já vai pensando no almoço ali pras onze fora que ali tem junto já uma macaxeira com carne seca um bode assado alguma coisa assim tudo ali do café da manhã isso lá pras nove quando dá umas onze horas já tá caçando um jeito achar um lugar pra almoçar pra parar pra almoçar é inacreditável o gaúcho eu não sei o que que o gaúcho tem com um problema com carne rapaz não pode tá num restaurante que quinhentos tipos de carne tem galeto assado tem costela tem linguiça tem tudo cupim ele chega lá o chapeiro já limpou toda a chapa ele fala assim mas bate não tem como tu fazer uma chuleta e pra mim pense a cara do cara que vai atender bicho tanta carne na porra do buffet ele chega não tem como tu fazer uma chuleta eu não sei o que que ele tem que é chuleta tem quinhentos tipos de carne ele quer comer a tal da chuleta ele não come outra coisa é chuleta tem que ser chuleta o cara prepara tudo que é tipo de comida ele chega lá de noite onze horas da noite duas horas da manhã todo mundo já com sono a chapa tá limpinha ele chega e pergunta pro cara não tem como tu fazer uma chuleta tem pra mim vá pense numa desgraceira olha gente é incrível o cara chega com o caminhão meio dia pra parar no posto pra almoçar ele leva duas horas e meia pra estacionar o caminhão porque todo mundo quer deixar o caminhão do lado do restaurante é inacreditável como que a pessoa pode ser dessa forma e fica ali aquele coisa daqui um pouco o cara tranca ele ali começa aquele buzinaço porque o cara trancou o outro lá na saída do restaurante o outro sai vai tomar banho de manhã esquece que o caminhão dele ficou trancando os outros ali e dá ali rapaz aquela desgraceira ligada ali fazendo fumaça no lado do restaurante isso quando não é um caminhão carregado de porco que não tem quem aguenta o cheiro lá dentro olha gente é inacreditável se você pensar como que o caminhoneiro faz esse tipo de coisa na estrada o mineiro ele para pra almoçar e ali logo que ele almoça ele já quer tirar uma soneca é igual o baiano o baiano ele almoça meio dia e dorme até as 3 da tarde quando dá 4 horas tá procurando um gazinho já pra deitar pra descansar pra dormir pra pernoitar brincadeira a parte galera isso aí são alguns casos cômicos aí da gente mas é é mais ou menos um pouco de verdade de tudo isso aí todo mundo acha graça mas é uma realidade é muito engraçado você ver como que é a movimentação de caminhão num posto principalmente quando você junta vários caminhoneiros de vários estados de várias culturas você passa para num posto grande ali você encontra gaúchos baiano meus amigos baiano meus amigos nordestinos catarina é olha é incrível o gaúcho é o melhor parceiro que você pode encontrar na estrada como caminhoneiro não existe melhor amigo que o gaúcho até ele encontrar outro gaúcho daí pronto você que perdeu o amigo ele já até larga já vai lá para o canto já vai lá conversar tomar mata e pronto acabou perdeu o amigo até ali ele é teu melhor amigo achou outro gaúcho acabou perdeu o amigo mas é só história gauchada bate te preocupa é só uma brincadeira não me leve a mala galo velho não tem não galera gente boa valeu galera só para descontrair um pouco para não deixar hoje sexta-feira você vai fazer um vídeo bom e quente bom final de semana fui boa sexta-feira bora tomar uma